A prefeitura estima que pouco mais de 100 mil contribuintes estão em dívida com o município. Os débitos são referentes a tributos como o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 600 milhões de reais, esse é o valor que a prefeitura de Terezina tem para receber dos contribuintes em débito. A expectativa é que pelo menos 15 milhões sejam arrecadados por meio do programa de parcelamento incentivado, que já está disponível desde a última segunda-feira. Os descontos podem chegar até 100% em multas e juros no caso de pagamento à vista. Quem optar por parcelar a dívida também terá vantagem. O contribuinte que optar pelo parcelamento tem direito a descontos que variam de 40% a 80%. E o parcelamento pode ser feito em até 90 vezes, conforme o valor do débito. Mas o pagamento à vista é o mais vantajoso. Então, se a pessoa pagar a vista tem desconto de até 100% em juros de mora, multa de mora, multa penalidade, honorário advocatício terá desconto de 100% se o crédito estiver inscrito em dívida ativa, mas não executado. E a atualização monetária terá desconto de 80% caso a execução tenha sido impetrada antes de 2005. Para esse contador e advogado, a oportunidade deve ser levada em consideração. Basta o contribuinte se organizar financeiramente nesse fim de ano. É um momento ideal porque nesse final de ano ele tem aí o 13º, outras despesas para pagar. Então, se ele tem uma dívida muito grande ou qualquer outra dívida junto à prefeitura, o parcelamento com certeza vai ajudar ele no seu fluxo de caixa. O refinanciamento pode ser feito por meio das centrais de atendimento ao público da prefeitura ou pela internet. A pessoa pode ir a uma de nossos centrais de atendimento, CAP Centro ou CAP Leste, CAP Centro aqui por trás do Palácio da Cidade, na Rua Álvaro Mendes, CAP Leste, junto ao STU Leste, no Balão do São Cristóvão, ou poderá acessar o nosso site a partir da manhã que estará disponível. O endereço é ppi.teresina.pi.gov.br e lá você consegue fazer o pagamento à vista. Seleciona os débitos, emite o boleto, pagando, se for Banco do Brasil, dentro de meia hora o débito já desaparece, o registro, e se for nos outros locais convenhados, no dia seguinte o débito desaparece.